Capítulo 28 — Gentileza sua! — ela agradeceu sorrindo. — Não é gentileza nenhuma. Você está linda. Esse estágio te fez bem. — Muito! Você não imagina. Agora vamos que a palestra vai começar. — Palestra? — É uma palestra preparatória para aqueles que, como nós, estão para regressar ao corpo físico. — Seguiram para o grande salão. A colônia pequena onde Sofia vivia estava quase toda reunida para ouvir o palestrante. O bondoso Meserra de Menezes se dirigia ao grande público com ternura e firmeza. — Precisam fortalecer a vontade, meus irmãos, e trabalhar para o próximo. Dedicar-se a sair do egoísmo e pensar nos outros. — Só assim, pensando no bem comum, lograrão ter forças para suerguer-se das sombras que envolvem o planeta, controlando homens e mulheres, mantendo-os na escravidão da ignorância e da dor. O silêncio era total e ele prosseguia. — As pessoas não percebem o quanto são dominadas pelas forças espirituais que não querem que os seres humanos se desenvolvam, pois, ao se tornarem livres, farão o que é verdadeiramente bom para eles e deixarão de servir aos interesses desses seres poderosos que ainda controlam o mundo. — O apóstolo Paulo os chamou de príncipes e potestades. São mentes que possuem muito conhecimento, mas não aprenderam a amar. — Para aqueles que trazem ainda o orgulho e o egoísmo com força maior em sua personalidade, serão tempos difíceis. — Vocês renascerão em um mundo onde o individualismo, o culto ao ego, estará mais intenso. — As pessoas estão cada vez mais doentes, pois, cultuando-os a si mesmas, estão afastando-se de sua real natureza e de Deus, atraindo para si experiências dolorosas. — O planeta adentra o processo de transição planetária e as lutas entre o bem e o mal se acirrarão. — Não será possível postergar nada. — As encarnações serão cada vez mais desafiadoras, pois não há mais tempo. — O expurgo dos espíritos apegados ao mal também já está acontecendo. — Aqueles que não fizeram o trabalho de transformação interior, antes terão de fazê-lo nesse contexto conturbado, e terão de vencer em meio a essa dificuldade coletiva enorme. — Mas nem tudo é dificuldade. — O planeta adentra também a uma explosão de informação e de tecnologia, que fará com que todos tenham acesso a todo conhecimento. — Isso será de grande auxílio para todos que querem realmente superar suas imperfeições, suas limitações e se tornar verdadeiros conquistadores de si mesmos. — Acima de tudo, é preciso elevar-se, progredir, mudar de sintonia e de vibrações. — Ele fez longa pausa, como se buscasse as melhores palavras, aquelas que ficassem profundamente impregnadas naqueles corações. — Em meio às convulsões e transformação planetária, a vibração do orbe irá se alterar aos poucos, expulsando literalmente aqueles que não mudarem, que não conseguirem elevar seu teor vibratório. — As aparências não enganarão mais. — Toda a verdade ficará exposta e será o momento da verdade. — E vocês estarão lá para vencer. — Sejam corajosos. — Jesus confia em vocês para o auxiliarem na transformação da Terra. — Ele que segue presidindo nosso planeta com todo carinho. — Ao final, muitos foram até o servidor do bem para tocá-lo e abraçá-lo. Sofia não conseguiu. A vibração dele era pura. Sua luz intensa e bela fazia com que ela se sentisse constrangida. Saiu em silêncio e foi para casa. — Sofia, Lorenzo alcançou, não gostou da palestra? — Como é possível não gostar? — Eu amei. — É que me sinto apavorada com tudo o que ele disse. Sei que ele está certo, que o desafio é grande. — Eu estou com medo, Lorenzo. — Você está preparada, Sofia. Não fosse assim, Emílio não estaria tão confiante. — Mas e da última vez? Ele também confiou em mim e eu falhei. — Você já não é a mesma pessoa. — Você cresceu, aprendeu muito desde que nos encontramos. Confie em tudo o que aprendeu. Você pode vencer. Ela baixou a cabeça, depois tornou-a erguê-la e perguntou. — E para quando está programado o nosso retorno? — Logo, Sofia, seus futuros pais já estão preparados para recebê-la. — Sem saber o que dizer, Sofia abraçou Lorenzo e pediu. — Promete que vai me encontrar? Promete que vai me ajudar a vencer a mim mesma? — Prometo que, haja o que houver, não deixarei você desistir. Vamos lutar juntos. Seremos verdadeiros guerreiros e que Jesus nos ajude a vencer. Que os conhecimentos espíritas nos deem o discernimento para fazer as melhores escolhas. Na semana seguinte, Sofia e Lorenzo tiveram várias reuniões de orientação e preparo para uma nova experiência. No último encontro, a jovem ainda mostrava-se insegura e temerosa. Estavam todos reunidos em oração e silêncio profundo, buscando sintonizar com as mais sutis vibrações que banhavam a coluna. Emílio então pediu. — Sofia, busque silenciar completamente seus pensamentos, seus medos. Pense em Jesus, somente nele. — Então, como se fosse transportada dali para outro lugar, em outro tempo, Sofia viu-se em meio a grande multidão. Usava roupas muito diferentes, tinha uma aparência diferente, mas sentia-se na pele daquela mulher que tentava olhar por entre a multidão. Então, conseguiu enfiar-se no meio do povo, alcançou a frente, buscando observar o homem que ousava dizer ser o enviado de Deus. Uma blasfêmia sem precedentes na história de seu povo. Ela, que não tiver oportunidade ainda de avistar-se com o Nazareno, apoiara completamente o marido em suas ações para prendê-lo e sentenciá-lo à morte. — Ninguém tinha o direito de fazer-se enviado de Deus, de dizer ao povo hebreu que estavam errados, que tinham por pai o diabo, que eles lhe chamavam hipócritas, que ousava discutir as leis com o sumo sacerdote. Não, jamais. Aquele arruaceiro queria, por certo, tirar proveito dos menos esclarecidos. Ela queria testemunhá-lo carregando sua cruz sobre as costas. Ela o divisou, caminhando em passos lentos, levando madeiros sobre os ombros, vergando-o ao peso da cruz. Caiu e esfolou os joelhos. Sem nenhuma piedade e nenhuma ajuda, ele reergueu-se e prosseguiu. Conforme se aproximava dela, a mulher sentiu o coração bater descompassado. E um sentimento desconhecido envolveu-a. Ao passar diante dela, o condenado de Nazaré ergueu a cabeça e fitou-a nos olhos. Seu olhar era doce e meigo. Nenhum ódio havia neles. Nenhuma mágoa. Apenas amor. Ele balbuciou algo olhando para ela. Mas foi logo empurrado com violência por um dos centuriões para que prosseguisse. A mulher ficou paralisada. Aquele homem era inocente. Então Sofia despertou do transe profundo em que se encontrava e afirmou vivamente impressionada. Aquele era Jesus. Emílio balançou a cabeça em sinal afirmativo. O que ele disse? Não consegui entender. Ele disse, apacente as minhas ovelhas. O que quer dizer? Não compreendo. É um convite, Sofia, para segui-lo e dar continuidade ao trabalho que ele começou. Ele a escolheu e convidou para o serviço regenerador há muito tempo. E o convite ainda está de pé. Ele te chama para contribuir com o trabalho de libertação das almas encarceradas na dor, gerada por suas próprias crenças equivocadas e enganosas, dos hábitos cristalizados, dos valores superficiais e infrutíferos. Ele nos chama para a vida verdadeira. E você está convocada. Não postergue mais. Muito tempo se passou desde que ele a convidou. É hora de despertar do sono e trabalhar para o bem. Ela abaixou a cabeça entristecida. Não é motivo de tristeza, mas sim de alegria. Aproveite a oportunidade que está recebendo. Trate-a com o valor que tem como um bem precioso, como um tesouro. E faça bom uso do tempo que terá na terra. Chega de medo, chega de hesitação. É um momento de superação, de vitória. Força, Sofia. Você vencerá. Acredite nisso. Ela esforçou-se para responder. Eu acredito e aceito o convite. Emílio abraçou-a com ternura. E Lorenzo e os outros amigos que estavam presentes a envolveram em longo e demorado abraço em que buscavam fortalecê-la para a nova prova. Vamos lá. Tchau. Tchau.